Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesta videoaula vamos ver como criar uma página modal para editar dados. Na aula anterior havíamos criado o nosso listar, posteriormente o visualizar. E agora vamos criar então o editar. Só lembrando, caso queira baixar o código fonte, pode ser baixado o código fonte através do link disponível abaixo do vídeo. Então anteriormente havíamos já criado o nosso listar, em seguida criamos o nosso visualizar, que abria uma modal, ok? Então já estava carregando, trazendo as informações do banco de dados mais que era. E agora vamos fazer o editar, porque por enquanto não estava funcionando. Vou mostrar como que ele deve ficar, então aqui temos o nosso editar. Eu vou clicar aqui no curso de PHP. Se eu clicar aqui, ele já carrega as informações e vou colocar o número 1 só para testarmos. E vou clicar em alterar. O curso alterado com sucesso, ok? E formos ver, ó, já colocou o número 1. Eu vou editar para tirar o valor 1. Alterar. Curso alterado com sucesso, ok. Então, isso que vamos fazer agora. Então, voltando para o nosso arquivo anterior, que havíamos já feito. Então, esse arquivo aqui, onde temos o nosso listar, vamos fazer agora o nosso editar. Para fazermos isso, vamos voltar lá no bootstrap. Isso aqui não precisamos. Vamos, vamos aqui em modal. No modal, vamos nessa, na parte aqui do usar trigo. Então, vamos pegar este exemplo aqui. Primeiro, vamos pegar aqui o botão aqui. Então, vamos pegar ele. Ou vou copiar inteiro só para mostrar para vocês como que ele funciona. Depois, vamos corrigindo de pouco em pouco. Então, vamos aqui bem no final. Depois de tudo, vamos colocar isso que eu copiei agora. Vocês viram? Eu só dei um ctrl-c e um ctrl-v de todo esse conteúdo. Eu dei um copy e colei lá. E agora, eu vou copiar isso daqui. Esse JavaScript aqui. Vou copiar. E vou aqui para baixo do... Onde eu estou chamando o JavaScript. Vou colar aqui. Mas agora eu preciso começar o script. Então, eu vou colocar script. Vou colocar agora type igual text barra javascript. Agora, eu vou fechar a tag aqui embaixo do... A tag script. Então, vamos agora identar o código. Seguro o ctrl e alt. Faço isso daqui para tirar esse espaço em branco. Ok? Isso aí. Então, está aqui o nosso script. E aqui é o JavaScript que já tínhamos anteriormente. Vamos ver agora como ficou. Então, apareceu os botões aqui embaixo. Se eu clicar aqui em cima, ele carrega a informação aqui dentro. O MDO. Então, eu vou fechar. E agora, vai carregar o FAT. Carregou o FAT. E aqui o Get Bootstrap. Então, desta maneira, vamos enviar as informações. Então, vemos que ele já está funcionando. Agora, esses botões aqui, refere-se a essa parte aqui. Então, para fazermos isso, vamos copiar essa parte aqui. Então, já vou recortar. E vou colar aqui no nosso botão editar. Então, aqui temos o nosso botão editar. Já vou colar. Já colei aqui. Então, esses botões aqui, eu não preciso jamais. Então, como eu não preciso, já vou apagar. Agora que eu coloquei aqui em cima, vamos colocar aqui o primeiro. Aqui, ele vamos mandar o ID. Eu vou colocar, copiar, ali que ele imprime o ID. Ele vai imprimir o ID aqui dentro. Ok? Vamos ver como ficou agora. Vou atualizar e vou clicar aqui no editar. Vou, ó, ID 4. Editar. Ó, já colocou o ID 4. Ok? Então, vimos que já estamos enviando as informações através aqui. Então, vamos precisar enviar o ID. Eu vou duplicar isso daqui. Vou copiar mais duas vezes. Então, porque eu vou precisar enviar o ID. Depois, eu vou enviar o nome. Nome do curso. Waiter. Nome. Nome. Depois, o próximo é o detalhe. Detalhes. Waiter. Detalhes. Então, já estou enviando todas as informações. Então, aqui, através do botão, já estou enviando as informações aqui para o nosso formulário. Vou identar. Ok? Vou identar um pouco melhor. Ok? Aqui, o nosso formulário. É interessante identar que é mais fácil de fazer a manutenção. Ó, sei onde abre o form, onde finaliza o form. E aqui. Esses, vamos ver como que ele está aqui. Esses dois botões aqui, vamos mudar, que eles estão aqui fora. Vamos mudar ele para dentro do formulário. Então, vamos copiar ele aqui. Vamos recortar melhor. E vamos colar aqui dentro do formulário. Então, tem esses dois botões aqui. O primeiro seria cancelar, que eu não quero editar. Então, vai ser ao invés de default, vamos colocar aqui o próprio primary. E aqui, seria o nosso alterar, da cor vermelha. Vamos ver como que está ficando. Está, não está fechando corretamente, porque, ó. Isso, agora se abriu ali, fechou. Isso aí, ó. Mas é legal. Ó, vamos mudar aqui os nomes. Em vez daqui, vamos colocar cursos. Recipiente aqui é nome do curso. Mensagem é detalhes. Vamos ver como ficou agora. Está aqui, ó. Nome, detalhes. Ok? Nome e detalhes. Agora, já que enviamos aqui através do botão, estamos enviando aqui essas informações, o ID, nome e detalhes. Por enquanto, estamos pegando somente o ID. Vamos pegar os outros itens. Então, vamos aqui, nesta parte, vamos criar mais duas variáveis. Uma variável que será, como que colocamos lá. Como que colocamos lá, o item nome. Vamos colocar aqui também nome. Waiter detalhes. Esse nome detalhes, eu estou pegando daqui, ó. Que eu havia colocado. Waiter detalhes. Está vendo? Esse nome aqui. Esse nome aqui. E aqui também eu vou colocar detalhes. Detalhes. Agora que eu recebi o nome, ok? Já estou recebendo. Agora, eu vou atribuir para os campos. Estão vendo que eu criei o input? O input, ele está recebendo o valor que está vindo do waiter. Quem que está recebendo? O que está sendo atribuído para o waiter? Para o waiter, está sendo atribuído o ID. Então, o waiter está recebendo o ID, ok? Daí, aqui eu estou atribuindo para a variável recipiente. E aqui da variável recipiente, ó. Variável recipiente, estou atribuindo para o campo que tem input. O campo input, certo? Quem tem input? O campo nome. Por isso, o campo nome está recebendo 4. E eu não quero que ele receba 4. Eu quero que ele receba o próprio, o nome do curso. Então, aqui eu vou colocar o ID, aqui, ID, eu vou colocar recipiente name. Está ok, eu vou deixar recipiente name mesmo. Recipiente name. Como eu estou usando o ID, então eu coloco o hashtag name. E aqui, em vez de ser... Eu vou deixar esse aqui. Por enquanto, não vou utilizar. Então, aqui eu vou colocar ID. Logo, nós já criamos o ID, ok? Por enquanto, ainda não estamos utilizando. Perdi da memória do Ctrl C, Ctrl. Recipiente name. Vou colar aqui. E aqui, vou colocar o valor que está dentro dessa variável. Vamos ver se ele vai funcionar. Atualizar, editar. Já carregou o nome do curso. Cancelar, editar. Já está carregando o nome do curso. Porque eu falei do recipiente aqui. Então, agora, o próximo, temos detalhes. ID, mensagem text. Em vez de mensagem text, vamos colocar detalhes. Detalhes text. Então, esse aqui, detalhe text. Agora, vai receber os detalhes. Então, vou copiar aqui. Detalhe text que eu havia. E vou colocar aqui. Então, o campo detalhe text. O campo que tem o ID detalhe text. Vai receber o valor que está dentro da variável. Recipiente detalhes. E essa variável recipiente detalhes. Que é essa daqui. Está recebendo este valor aqui. O enter detalhes. Se o enter detalhes. Eu estou passando aqui no nosso botão. Nós podemos fazer assim para saber o botão editar. Nós estamos fazendo o botão editar. Vamos ver agora se ele está carregando detalhes. Detalhes text. Fechar. Atualizar. Editar. Ó, detalhes. Já carregou os detalhes. Cancelar. Ó, detalhes. Está aqui. E aqui está carregando o ID. Podemos colocar ali em cima no ID aqui. ID. Do curso. Vai ficar assim. ID do curso 2. Vamos fazer alguma coisa assim. Então, esse ID agora, aqui, precisamos criar, então. Agora, vamos recuperar, pegar esse ID. Para fazer esse ID, vamos aqui, criar um campo. Input. Type. Então, ele vai ser do tipo invisível. Que ele não vai aparecer. ID. Daí, ele vai ter uma, é... Um ID. O ID dele. Qual que é o ID que atribuímos aqui? Atribuímos o próprio nome ID. Vamos colocar ID. Cursos. ID. Cursos. Só para diferenciar. Então, aqui, ID curso. E OK. E agora, vamos colocar um nome para todos esses campos. Então, vamos colocar name. O ID vai ter o campo chamado ID mesmo. O campo text, área, que é detalhes, vai ter o nome de detalhes. E o campo nome, vai ter um name nome. OK. Então, já estamos preenchendo os campos. Vamos ver se está preenchendo. OK. Está preenchendo corretamente. Já posso editar, mas ele não vai alterar por enquanto. Então, agora eu vou enviar aqui os dados do formulário. Então, vou enviar os dados através do método post para alguma página. Para qual página que eu enviar? É... Qual método que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o método post. E vou aqui para qual página que eu vou enviar os dados. Eu vou enviar os dados para uma página chamada processa.php. Então, se eu já estou informando que eu vou criar esse arquivo, então eu já vou poder criar ele. Então, eu vou salvar como... Vou criar esse processa.php. Vou salvar. E aqui, esse processa.php, eu vou recuperar os dados através do método post. Então, primeira coisa, eu vou fazer a conexão.php, então eu já inclui a conexão. Agora, através do método post, eu vou receber todos os dados que estiverem no campo nome. Ó, o campo nome aqui. Então, tudo que estiver dentro do campo nome, eu vou receber através do método post. E vou atribuir para uma variável chamada cifrão nome. Só vou fazer uma coisa a mais. Vou aqui colocar sql anti-injection para escapar de caracteres de sql injection, caso alguém queira inserir. Então, aqui eu coloquei nome, certo? Depois vou receber detalhes e também vou receber o id. Então, primeiro eu vou receber o id. Lembra o campo invisível? Item aqui. Então, o nosso campo invisível. Nome, detalhes. Já que eu coloquei todos e estou recebendo aqui, eu vou colocar um eco e vou imprimir. Cifrão id, cifrão nome, cifrão detalhes. Vamos ver se ele está trazendo essas informações. Mas antes, aqui no nosso processo, eu preciso colocar o caminho absoluto. Estou copiando o caminho absoluto porque esse nosso processo está dentro da pasta aula no www, certo? Então, eu vou colocar aqui, ele vai enviar para o localhost, daí vai entrar na pasta aula e depois vai pegar a página process. Vou colocar agora também o ntype aqui, ok? Vamos ver agora se ele vai enviar os dados para essa outra página. Então, vou cancelar e vou editar aqui. Vou clicar em editar e vou clicar em alterar. Ele não foi. Vamos ver o que aconteceu. É bom que dá esses erros, pelo menos daí vemos o que está acontecendo. Aqui é submit. Cancelar, atualizar, editar. Vamos alterar. Está aqui, ó. Então, ele está recebendo o arquivo processa.php, recebeu o id, recebeu o nome do curso e recebeu os detalhes. Então, já está recebendo as informações. A nossa página processa está recebendo as informações. Já que ele está recebendo, agora só falta inserir, alterar no banco de dados, quer dizer. Estou copiando aqui já uma alteração pronta. Então, aqui eu estou alterando na tabela cursos, setando na coluna nome o valor que está dentro da variável nome. Detalhes, a coluna detalhes, o conteúdo que está dentro desta variável detalhes. Onde a coluna id seja igual ao id que está dentro desta variável. Então, ele já vai estar alterando. Agora, eu vou fazer com que ele apresente uma mensagem, se foi alterado com sucesso ou não. Então, aqui eu coloquei. Curso alterado com sucesso e vai redirecionar para este endereço aqui. Depois, já fecha a conexão. Vamos ver agora. Agora é a hora da verdade. Vamos colocar editar marketing pessoal. 1. 1. Alterar. Curso alterado com sucesso. 1. Ok? Vamos visualizar. Nome que eu coloquei 1. Funcionou. Coloquei antes do detalhes 1. Funcionou. Então, podemos ver que ele já está funcionando. Vou apagar a alteração que havia feito. Alterar. Curso alterado com sucesso. Ok. Então, o nosso editar através da página modal está funcionando. Viram como que é simples para criar. Então, utilizamos o bootstrap. Ele já traz um layout. Já faz com que funcione a maioria dos navegadores. Inclusive, é irresponsivo. Vimos aqui que criamos somente uma vez o formulário. Ele está sendo enviado os dados através do... Recebemos aqui as informações que foram enviadas lá pelo waiter. Aqui já foi atribuído para os campos. Quando colocamos... Podemos ver aqui. Eu coloquei aqui o ID. Foi colocado o hashtag. E aqui quando está ponto. Porque o nome é modal title. Vamos ver aqui. Modal title. Modal title. Modal title. Modal title. Então, ele recebeu. Então, ele está... Por isso que ele está recebendo modal. Aqui antes estava modal body. Modal body. Se vermos no original. Aqui. Modal body. Só que daí se você tiver 5 inputs, ele vai colocar o mesmo valor. Então, por isso que eu coloquei para cada input uma ID diferente. Então, ficou bem legal o nosso editar. Cancelar. Vamos finalizando nossa aula aqui. Caso queira baixar o código fonte. Está disponível abaixo, no link abaixo do vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal. E curta o vídeo. E aguardo você para o próximo vídeo. No qual vamos cadastrar um curso através de uma página modal. Então, aguardo você no próximo tutorial. Até breve.